Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que muita gente me pediu quando eu postei um vídeo de o que tem no meu celular atualizado de 2017 e muita gente me pediu pra gravar um vídeo contando e mostrando pra vocês como que eu deixo meu celular igual um iPhone. Então, como o vídeo de vocês é uma ordem, hoje eu vim gravar pra vocês o vídeo de um passo a passo ensinando como é que eu deixo meu celular assim, os aplicativos que eu uso. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem baixar todo o arquivo com os aplicativos pra quem quiser fazer também, tá bom? Então, se você quer saber, se você me pediu pra fazer esse vídeo e você quer conferir como que eu faço essa transformação no meu celular, é só continuar assistindo o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 I think we're made of something 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 So 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 So